Bom dia, sim, é sempre um derby, é sempre um derby, mas já há um derby bom de se jogar, toda a gente gosta de jogar e toda a gente gosta de participar. Agora, também para nós é mais um jogo do campeonato, onde nós claramente temos o objetivo de ganhar, temos o objetivo da vitória, não me interessa muito se as executadas ou deixa de haver do outro lado, interessa muito mais o meu grupo, a minha equipa, o meu clube, e é isso que nós estamos concentrados completamente. O objetivo é, é claro, é ganhar, é ganhar e aumentar a vantagem, neste caso, com algum correndo direto, e continuar o nosso trajeto, subindo na tabela, que também é importante para nós. O facto de ter a dependência do Estado não tocar a ser um ponto a desfavor, porque há abundância em termos de planos, pelo lado contrário, relativamente àquilo que era habitual em termos de estratégia, é que vocês têm a apreciar, têm um visto, têm um... Bom, a equipa do Marítimo acaba por ter, ao longo da época, já vários sistemas, o 4-3-3, o 5-3-2, o 5-4-1, portanto, nós ao longo do campeonato também apanhamos vários sistemas, contra, já apanhamos equipas em 5-4-1, em 5-3-2, em 4-3-3, em 4-4-2, nós estamos habituados a isso, independentemente do que venha do lado lá, interessa muito mais é aquilo que nós vamos fazer. E o que nós vamos fazer, e o que os outros também têm de se preocupar, nós temos uma identidade, temos uma pressão de idade, temos uma característica forte, este grupo tem crescido muito ao longo dos tempos, e amanhã vai estar à altura para ganhar o jogo. Eu penso que a faltar 12 jogos, ainda é prematuro dizer que há finais, sinceramente, 36 pontos, portanto, a proximidade é prematuro dizer que há finais. Agora, jogos importantes, este é um deles, porque é um concorrente direto, e é uma oportunidade enorme, temos uma oportunidade enorme de pontuar, de fazer 24 pontos e de dar um salto para 10º lugar, 10º 1º lugar, e aí está no nosso pensamento, nós temos um grupo extremamente comprometido, sabemos que os adeptos estão claramente connosco, queremos claramente chegar ao jogo e mostrar toda a nossa força, toda a nossa, por nós, por nós. E queremos ganhar, e a minha convicção plena é que vamos ganhar o jogo, vamos ganhar o jogo, porque sinto a equipa muito, muito junta, muito unida, e amanhã é importante para nós, porque queremos regressar às vitórias, independentemente de contra o adversário que for, queremos regressar às vitórias nós. É assim, nós sabemos que se, nós só estamos a ganhar, se ganharmos, os outros estão a seixa, a gente tem que fazer o nosso, a gente tem que fazer o nosso, temos que olhar para nós, temos que olhar para o nosso campeonato, temos que olhar para o que temos à frente, vamos jogar em casa, temos que olhar, temos que olhar para isso e temos que saber a oportunidade que temos de ser felizes, temos a oportunidade de ser felizes, vamos tentar agarrar com toda essa oportunidade. Pela frente tem o eterno rival, é efetivamente um derby, sem adeptos nas bancadas, de ter um pouco a emoção do jogo. É assim, os adeptos não estão presentes, mas, sinceramente, este jogo e estes jogos, eu acredito que até ao fim vão estar presentes dentro de nós. Vão estar presentes dentro de nós, o Nacional da Madeira é um clube muito grande, é um clube que representa uma região, nós temos a plena noção de quem é que são os nossos adeptos, conhecemos muito bem, sabemos muito bem o que eles vibram com o clube, e aquilo que eles querem que o clube consiga este tempo também, e este grupo vai fazer tudo por tudo para conseguir essa alegria para os adeptos. Portanto, os adeptos não estão presentes, claro que fazem sem muita falta, muito mais quando ficamos em casa, mas estão no nosso espírito, e eu lembro-me muito bem dos adeptos e das alegrias que estivemos juntos, e aquilo que eu posso garantir é que este grupo vai fazer tudo por tudo para dar mais alegrias a estes adeptos. Obrigado, Sr. Presidente. Tratando-se com o concorrente direto, no caso do Marítimo, uma vitória tem uma importância adicional de destruir o gol de um adversário? Eu penso, como eu estou a dizer, há jogos que, neste caso o Marítimo está numa luta igual a nossa, portanto, estes confrontos diretos acabam por serem importantes, independentemente de ser o Marítimo ou outro clube qualquer. Mas neste caso específico, nós sabemos se ganharmos, temos seis pontos de avanço, que são sete, e é esse o nosso objetivo, para um concorrente direto. Esse é o nosso objetivo, entrar em campo determinados a ganhar, e sabendo que ganhar, vamos estar a atingir o nosso objetivo. Independentemente de não contra ninguém, mas o nosso objetivo. Isso é muito mais importante para nós. Luís, já falou na questão da semana que veio que passou, uma semana típica. Isso não é indiferente também para o Nacional? Na preparação do jogo, a motivação da equipa adversária pode chegar a neste jogo? Eu não sei o que é que é estar motivado. Eu vejo os clubes que trocaram o treinador, quase todos atrás. O que é que é estar motivado? Motivado é estar à frente. Se nós temos a motivação, prende-se com os resultados. As duas equipas não têm tido bons resultados, que é a realidade. Se ganha, vão ficar mais motivadas. Eu, sinceramente, acho que a motivação não vem dos treinadores, vem dos resultados. Vem das vitórias, vem da capacidade que a equipa tem de apresentar-se para ganhar, forte, e fazer tudo por tudo, ser coesa, ser concentrada, e disputar o jogo. Toda a gente vê que o Nacional faz tudo o que pode para vencer o jogo. Isso é o mais importante para nós. Os outros não me interessa para nada, nesse aspecto específico. se trocaram o treinador, se estão mais motivados, estão menos. Isso é perguntas para... Estão mais motivados agora? Isso é perguntas para o adversário. Fazendo a pergunta da outra forma, entendendo que o Nacional vem de uma série de resultados mentes positivos, esta semana, em termos de trabalho feito com os atletas, com o psicológico, com a motivação dos mesmos, houve um trabalho suplementar, ou nem foi por isso, porque o próprio jogo já traz essa motivação de cima? Eu costumo dizer que as pessoas olham para a vida como quiserem. Nós podemos olhar para a nossa vida numa perspectiva negativa, que temos esses maus resultados, e podemos olhar para uma perspectiva positiva, que é, independentemente daquilo que se passou agora, nós estamos dentro daquilo que são os nossos objetivos. E eu tenho a sorte de estar aqui já há um ano e sete ou oito meses. E lembro como é que, neste caso, estamos numa segunda liga, estamos numa primeira, estamos na permanência, e o objetivo é claramente esse. e vamos fazer tudo por tudo para deixar a nacional na primeira. E vamos conseguir.